A cesta básica em Goiânia ficou um pouco mais barata. No mês de junho, custou R$ 365,68, uma redução de 0,26% comparado com maio. Das capitais pesquisadas pelo Diese, Goiânia apresentou o sétimo menor valor da cesta básica. Os produtos que ajudaram a segurar os preços foram o feijão carioquinha, o açúcar cristal, o óleo de soja, o café em pó e o leite integral. Enquanto os vilões foram a batata, 26,18% mais cara, e o pãozinho francês, com alta de 2,50%. No mês de junho, o trabalhador que mora em Goiânia precisou dedicar 84 horas e 22 minutos de trabalho para arcar com os gastos da cesta básica, que nesse mês comprometeu 41,68% do salário mínimo. Aqui nesse supermercado, a gente encontra três tipos de cesta básica. O senhor estava explicando que tem a mais barata, que tem menos itens. São quantos itens? Essa de R$ 59,90 vem exatamente 12 itens. Ela é uma cesta mais econômica, mas que atende todas as necessidades que o nosso cliente precisa. Que é arroz, feijão... Feijão, óleo, extrato de tomate, vem algumas variedades como café, goiabada, entendeu? A outra ali de R$ 79,00 também tem uma procura boa? A de R$ 79,00 tem uma procura boa, mas não tanto quanto a de R$ 59,90. É a que sai mais. R$ 59,90 que sai mais, além do custo-benefício, mas a de R$ 79,90 vem mais itens. Então, a pessoa que decide economizar, acaba optando por ela, porque é uma cesta que... Você tem um desconto, um pequeno desconto, por ser uma cesta básica. E dura mais. E dura mais tempo, atendendo as necessidades do cliente. O consumidor tem as estratégias para economizar. Compro mais do que eu estou precisando, né? O que eu estou precisando é a promoção, aí eu venho. O que a senhora tem achado dos preços? Percebeu alguma alteração, algo que ficou mais barato, que está mais caro? Olha, dentro das promoções tem permanecido sempre a mesma promoção. Toda quarta e sábado a gente consegue comprar com esse preço aqui, bem especial. E está mais barato. Está mais barato, então. E está mais barato. E está mais barato.